Olá pessoal, tudo bem gente com vocês? Olha, logo cedo aqui na ativa, viu? Que hoje o dia vai ser puxado, vai ser corrido. Então, isso tá aqui comigo hoje, da irmã Bárbara. Tô por aqui, gente. Tô aqui preparando o café da manhã. E aqui já tem leite. Vou pegar mais leite, olha lá, para o nadrinho tirar. Já fiz um passadinho, já tem inhame aqui no fogo. E agora, o principal, né? O cuscuz que não pode faltar. Tô aqui molhando. A massa já hidratou, agora é só arrumar na cuscuzinha. E o café, na manhã daqui, mas parece o almoço, né? Como muita gente fala. Deixar aqui. E ficar pronto. Se quiser comer, já come, né? Olha, pessoal, e agora de saída para Quebrangu. Como eu falei que o dia hoje ia ser puxado. Tem uma jornada pedagógica esses dois dias e eu estou indo para participar, né? É todos os professores que vai. Agora que eu só vou porque a Adriana vai me levar, viu? Porque se fosse para mim só também eu não ia. Aí a correria. Aí, coitada de Adriana, tirou o leite, ó, vai deixar aqui. Vai me levar. Na volta é que vai fazer a entrega do leite. A gente sabe que horas. E as coisas é assim, ó. Bolsa assim, de bota. Vai sandália aqui dentro. Lá eu tiro a bota. A minha sombrinha deixei na casa descida. Com a emprestada. Fica tudo assim. Vamos cuidar, já tô atrasada. É a hora. As estradas, hoje chovendo, as estradas ruim. Devagarzinho, né, Isa? É. Até já avisei que não sabia o horário que ia chegar. Porque a condição das estradas... Justamente. Não ajuda, né? Era para eles terem te liberado. Toma. Pega as coisas aqui mesmo. O que é que é? Oxente. O que é que é? 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 Olha, é. Combinado? Olha, Ariane. Amei vocês. Não vem aparecer no meu vídeo, não. E o que é que é que é que é o menino? Daí? E a menina é a corpora, a música, né? Ela é a opção. Caras e o poderes. Não é bem, né? Me representa. Também com seus comportamentos. Não é bem, né? Não é bem. É o que é que é que é? O que é que é? Ele é cantor, ele é transformador, respeita que ele é Nova China, capa da festa, o alemão de Nigoedo Pernambuco, aquele que transforma o rima, que transforma a poesia, a vida e a fé, a sua educação. Você fica tomando nesse meu coração, eu amo você e te doem. Com vocês, o Norte da China mais fantástico, mais galeno do Brasil, Daniel Medina. E aí, pessoal, muito obrigado. Fazer uma palestra, eu tenho uns 54 metros, meio que ia com todo o respeito é lasca, né? A gente ficar aqui tudo no esmeralda, ainda bem que a gente relaxou, porque senão já tava jogando as cadeiras do apresentador, mas vamos lá. Mas eu queria começar cantando um negócio que eu achei tão bonitinho. Quebra-no, o teu nome é vitória e esperança de um grande povo. Descendei, quebra-no localizado numa creche, no estado de Alagoa, na dobrinha, ela fica bem no meio. E aí eu dizia, seja-se o seu efeito mais astuto, pensando que o nome quebra-no local é porque era a cidade quebrada, o mesmo estado de Alagoa. Aí não tem nada a ver, seja-se o seu efeito que eu chamo. Venho e tenho aula que o professor Zezito sobre as origens do nosso povo negro e dos nossos povos originários, Aprendendo uma nova língua, até bem no bando do meu professor. E ainda digo muito mais, seja pra mim ou pra tu. Professor, eu não sabia, eu sabia da origem do quilombola, mas eu não sabia. Animado que só aplesta, não se contesta, nem assim como se quer. Né? Aqui, onde a gente encontra, mesmo um destino importante, né? A terra que faz aquelas coisas, aqueles vestidos de reina, filé, que eu acho bonito, que só a gota e a verdade é o chão. Ah! É a terra de quem procura, lugar onde nasceu, Gracilhas do Anos. Mas como eu sou voeta, pelo amor de Deus, eu não me canso. Tchau, Zezinho, tchau, Zezinho. Melhor do que Graciliano, com todo o respeito. Rapaz, é um tal de pacífico, cordeiro, manso. Que eu não sei se você sabia, assim, quando tá levantando o céu, ele foi junto com Leonardo Barros, uma das primeiras pessoas no Brasil, a difundir a literatura de cordeiro. E eu era doido pra vir. Os das fundamentos do amor, para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que fazer tudo o que ela quer. Oxi! Cadê que vir? Né? O boi das coordenadoras não é assim, não, eu sou um pedacinho. Né? Ela me diga com essas coisas. A outra que eu sou agora, é, 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 é um escolão da gente. É. Mas eu não tô falando daqueles que a gente gosta não. Eu tô falando daqueles, que é que vocês sabem, que se eu pudesse eu nem via. É. 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 É um doé ao mesmo tempo. E eu, até que eu ia o NBz, em vista, tá até vida. Até hoje. É. É verdade. E eu nunca tenho coragem de comprar. Mas a gente tem que compreender Porque é assim, a gente veja Independente do emocional Tem um lado profissional A toda hora e a todo momento Você não vai sair daqui do pensamento Ela está de festa com a mão assim Conta, ficaria o tempo todo em assuntos É o famoso R$99 Vencendo aquele 1% Mas desgraça pra mim A gente foi criado Estude, minha filha Pra não terminar que nem eu Vem? 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 E é isso. E deu pra chegar lá, né? Também quando não dá, o pessoal entende, porque sabe da dificuldade, já conhece aqui as estradas, né, Adriana? Isso. O pessoal onde a gente trabalha. Então é isso, viu? Um cheiro, um abraço pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço. Tchau.